A gente acabou de tocar a última música do nosso último disco Agora nós vamos tocar a primeira do nosso primeiro disco A gente acabou de tocar a primeira do nosso primeiro disco Sou eu que estou pagando Náticos e Zidane Sou eu que estou pirando Não devoram Vou te trancar no quarto Mas eu mando não devoram Não devoram Vou te passar por baixo Debaixo das portas Sou eu que estou pagando Volatas de baixo Na porta Eu estou amando Em alguma hora Eu só bater e me dizer Tu é o caralho E se eu achar que eu sou Lunático Que se foda Sou eu que estou pagando Lunático Que se foda Da Eu vou E está E está Eu vou Eu vou Eu vou E a Dê Eu vou